Não, esse aqui não. Fala com nós, papa! Tá ligado? Esse drop, ele tá criando emoção, rapaziada. E emoção é uma das palavras que a gente tem que criar pra fazer um beat, a gente tem que criar o elemento físico, a gente tem que criar o elemento... A gente tem que criar o elemento físico ou o elemento emocional, tá ligado? O que é elemento físico e o que é elemento emocional, Monte Cristo? É basicamente, mano, as coisas que fazem você... O elemento físico é um beat que faz você se mexer. Elemento emocional, uma parada que, tipo, toca seu coração, vamos supor assim, e tem que ter o elemento técnico, que é o quê? O seu beat tem que ter qualidade, tá ligado? Qualidade técnica, porque aí vai facilitar essas duas coisas acontecerem, sacou? Um Hero 8 batendo certo faz uma pessoa querer se mexer mais do que um Hero 8 batendo errado, tá ligado? Assim como também uma melodia bem tratada e que tem conexão com o Hero 8, faz as pessoas se emocionarem mais do que uma melodia meio abafada que não tem o intuito, tipo, meio que não tá conectado com o propósito daquela melodia, tá ligado? Então, tipo, mano, são esses três aspectos que fazem os seus beats serem mais profissionais, tá ligado? Então, tipo, mano, você tá vendo aqui, tipo, ó o que eu tô fazendo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti